Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge X30, que é um celular de baixo custo e vamos ver se ele está interessante, mesmo sendo baixo custo. Então, bora para o vídeo. O X30 é fabricado pela Dodge e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 22 de agosto de 2017. O link da pré-venda dele está aqui na descrição. A tela dele possui 5.5 polegadas de resolução 720p, usando a tecnologia IPS e não é protegida por nenhum tipo de proteção. O PPI dele é de 267. Como processador, ele usa o MT6580 fabricado pela MediaTek de 4 núcleos. Os 4 núcleos são de 1.3 GHz. A GPU é a Amari 400 MP2. Chegamos então ao diferencial desse celular, já que ele possui não duas, não três, mas quatro câmeras. Todas são fabricadas pela própria Doji e a traseira possui flash, as frontais não possuem flash. A traseira possui 8 megapixels e auxiliar também de 8 e a frontal 5 megapixels e auxiliar também de 8. A traseira consegue gravar a 720p a 30 fps. Ele possui 2 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 533 MHz. Sua memória interna tem 16 GB e é expansível até 32 por meio de cartão SD. Ele possui entrada para dois chips e o cartão de memória, ou seja, você não tem que escolher entre usar dois chips e um cartão de memória, você consegue usar os três ao mesmo tempo sem problemas. Tem um Bluetooth 4.0, Wi-Fi ou BGN, GPS possui GPS e A-GPS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores é muito simples, proximidade, sensor de luz e acelerômetro. Sua bateria possui 3.360 mAh e é fabricada pela Doji. A entrada de energia é de 5V 1A, não possui quick charge e a bateria é removível. Seu design encontra com botões físicos, um corpo em plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores prata, champanhe e preto e um peso de 193 gramas. E se você quiser ver as medidas do dispositivo, vai estar aí na tela, é só dar uma pausa. Bem, chegamos na parte mais importante que é os prós, contras e o valor do celular. Bem, ele está sendo encontrado por R$ 220 nos links aqui da descrição e o pró dele, sem dúvidas, é o baixo custo. Já que, né, R$ 220 num celular é bem barato. E lembrando que se você comprar esse celular, nem taxado você pode ser, já que o valor mínimo para a taxa de pessoa física é de R$ 100 e esse celular é bem inferior a R$ 100 o preço dele. Então é só você recorrer que a causa ganha. Mas, esse baixo custo me leva a alto ponto. Ele não tem um desempenho legal para jogos e muito menos para aplicações mais pesadas. Mas, levando em conta que a sua aplicação vai ser uma aplicação simples, esse celular vai te atender muito bem, já que ele é bastante simples e bastante barato. Então é uma ótima opção para crianças ou se você quiser usar como GPS no carro também. Ou qualquer outra aplicação mais simples que não vai exigir muito desempenho do celular. Mas então foi isso. Você compraria o Dodge X30? Responde aqui no card e dê sua função a este celular para os comentários. Se você comprar um celular desse, para que você usaria? Vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição para você poder dar uma olhada, ok? Então foi isso, pessoal. Se você curtiu o preview do celular de 4 câmeras do Dodge X30, deixa seu like aí e se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.